Testar um medicamento num animal de laboratório ou em células da incultura pode dar resultados distintos. O melhor é simular o efeito do fármaco em células cancerígenas tridimensionais, semelhantes às que se pretende tratar no ser humano. E é precisamente sobre este método que incide a investigação de Elisabeth Costa. As culturas 2D não representam os tumores em humanos, mas os nossos modelos sim conseguem mimetizar a sua estrutura. E esta estrutura é importante porque vários estudos, e nós próprios também já conseguimos concluir que a estrutura tridimensional pode afetar a forma como o fármaco irá ou não matar as células cancerígenas. Há dois anos que a investigadora está a trabalhar neste sistema que há de revolucionar a escolha e a aplicação de fármacos para o combate ao cancro de forma eficaz e mais barata. Sendo o nosso modelo, os nossos agregados celulares que aqui produzimos serem muito semelhantes com os tumores como ocorrem nos humanos. E nós conseguimos produzí-los em larga escala, mas a baixo custo. E isto é do interesse das farmacêuticas, que procuram testar os seus fármacos em plataformas baratas para reduzir todo o custo associado ao desenvolvimento de um fármaco. Este processo pioneiro em Portugal no combate ao cancro está concluído, mas vai ser otimizado nos próximos anos. Os resultados são os melhores e deverão ser divulgados em forma de tese de doutoramento. Já há empresas farmacêuticas interessadas neste projeto e já foram iniciados contactos.